Isso é o ala CNK, caralho só lança Vou jogar fora minha aliança, vou pro baile e usa lança Vou jogar fora minha aliança, vou pro baile e usa lança Pra revoada, não quero compromisso, eu não quero mais namorada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Vou ter pra revoada, faz pirada 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 Se tiver alguém solteiro, dá um grito por favor Eu vou ter pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Papá quero compromisso, eu não quero mais namorada Eu vou ter pra revoada, papá vê-me na safada Vou ter pra revoada, papá vê-me na safada Vou ter pra revoada, faz pirada 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 Vou jogar fora minha aliança, vou pro baile e usa lança Vou ter pra revoada, faz pirada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Vou ter pra revoada, faz pirada Vou ter pra revoada, faz pirada Se tiver alguém solteiro, dá um grito por favor Eu vou ter pra revoada Não quero compromisso, eu não quero mais namorada Papá quero compromisso, eu não quero mais namorada Eu vou ter pra revoada, papá vê-me na safada Vou ter pra revoada, papá vê-me na safada Vou ter pra revoada, faz pirada 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 Vou ter pra revoada, faz pirada